Oi, meus amores! Tia hoje vai mostrar para vocês animais domésticos e animais selvagens. Tia trouxe aqui alguns exemplos de pelúcia de animais selvagens e animais domésticos. Tia pegou esse lindo pintinho, a galinha pintadinha, que é animal doméstico. Ele pode viver em casa, no seu quintal, você alimentando ele, certo? A girafa. A girafa é um animal selvagem, vive na selva, bem distante da gente, que nós não podemos alimentar. Ela se alimenta lá sozinha, comendo as folhas, tá? O coelho, ele pode ser criado em casa e também ele pode estar na selva. Então, existem várias espécies de coelho que vivem na selva. Então, ele pode ser considerado animal selvagem e pode ser considerado animal doméstico. Ursinho. O ursinho é um animal selvagem. Ele vive na selva e também vive lá para o lado das geleiras, lá no Polo Norte, porque é bem geladinho, certo? E o cachorro. Existem também cachorros que vivem na selva, mas geralmente a gente só encontra cachorro doméstico, que pode ser criado em casa. Então, animais domésticos são animais que podem ser criados em casa. E animal selvagem vivem na selva, certo? Vivem em cativeiro também, que são considerados selva. Este animal aqui é um rinoceronte. Ele é animal selvagem. Então, o tia vai botar no lado da selva. Nossa, que esse aqui é uma cobra. Cobra é animal selvagem. Nossa! Vai para o lado da selva. E o pássaro? Pássaro, ele pode ser criado em casa, em cativeiro? Pássaro é considerado animal selvagem. Então, muita gente cria, mas tem que ter permissão para criar animal, o pássaro em casa. Então, ele é considerado selvagem. Gatinho! Olha que coisa linda! O gato. O gato pode ser criado em casa, mas existe gato do mato. Então, ele vai ser considerado doméstico. O leão. Leão é animal selvagem. Então, para a selva. A zebra. Zebra é animal selvagem. Vai para a selva. Cachorro. Cão. Cão. É animal doméstico. Coelho. O coelho é um animal doméstico. A tigre. Tigre. É um animal selvagem. E arara. Arara. Arara é considerado animal selvagem. Então, vai para a selva. Aqui estão os animais selvagem. E aqui estão os animais domésticos. Animais domésticos e animais selvagem. Tchau! E fiquem em casa. Beijo da tia!